Bem aqui pessoal do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de um Angolano Gringa, meu nome é David Pontes PJ, estudante poliglota de línguas estrangeiras vivendo aqui na Rússia, nesse momento em casão, pois é pessoal, como puderam ver aí no título do vídeo estou de viagens, vim para uma cidade aqui da Rússia, perto de Moscou, vim comemorar, celebrar um ano de casado com a minha esposa russa, sabem como é que é, né, tem que representar então vim comemorar um ano de casado com a minha esposa russa, decidimos ir para uma cidade perdemos muito tempo escolhendo uma cidade, mas preferimos vir aqui para Kazan, porque eu quis também casar, ela queria São Pita, mas eu queria casar porque tem muitos amigos aqui em Kazan que já faz anos que eu não vejo pessoas que eu nunca vi e pretendo conhecer, então preferimos nesse caso vir aqui para Kazan, então acabamos de chegar agora no apartamento que nós vamos estar, que é muito bonito e eu já vou mostrar para vocês, e de dizer que esse apartamento foi recomendado pelo presidente da Associação dos Estudantes Angolanos aqui em Kazan, para aquelas pessoas que estão em Moscou ou talvez em outras cidades que querem vir para Kazan visitar, passear, eu recomendo tentarem contactar o presidente dos estudantes angolanos aqui em Kazan, que é o Sebastião, o Nicolau Sebastião, que é uma pessoa realmente bem, olha para falar do Sebastião muita coisa para falar, é mesmo uma pessoa, uma ótima pessoa, e aí eu me contactei, me comuniquei com ele e ele nesse caso sugeriu aqui o melhor apartamento e é um preço realmente muito, muito bom, barato, barato, acho que dá para o bolso de todo mundo, e eu já vou mostrar o apartamento, realmente é muito bonito, quarto de banho, uau, dá para fazer lá muita coisa nesse quarto de banho, então, caso queiram vir para Kazan, a passear, né, viagens e tudo mais, recomendo 100% contactarem o presidente da Associação dos Estudantes Angolanos aqui em Kazan, Nicolau, né, o nosso Nicolau, mais conhecido por Lalito Kiguya, o rei das fórmulas, como era chamado nos anos de 2019 e 2018, pois ele desenvolveu uma fórmula aí que era para resolver um exercício muito pico, que para resolver aquele exercício levava pelo menos uns 10, 20 minutos, mas ele desenvolveu uma fórmula que você resolviu o exercício em 10 segundos, até menos, não é, então era chamado rei das fórmulas, e aí, então, Nicolau Sebastião, recomendo, ele, e claro, né, a sua primeira dama, né, Evalina, Evalina, eu vou falar aqui o teu nome, ele tem outra gaja, a gaja vai ouvir o nome dele, ou o teu nome, e vai ficar já aí, ah, vai ficar já aí chateado. Baby, você cranchou? Ah, ok, cranchou. E aí, então, eu tô aqui com a minha esposa, vou já mostrar aqui a casa, então, estamos aqui a celebrar, vamos aqui passear um pouquinho, conhecer a cidade de Kazan, e tentar, ah, ver realmente se a cidade é bonita, conforme meus amigos, né, Garcia, ah, aí, o Mano Silênio, porque tá ficando grosso agora, dizem que realmente é uma cidade muito bonita, e vamos lá, e ah, então, basicamente é isso aí, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, se é novo, se caiu de paraquedas aqui no meu canal, se inscreva, vou tentar mostrar pra vocês, vou tentar partilhar aqui com vocês um pouquinho dessa nossa viagem, ah, aqui na cidade de Kazan, é só, valeu, agora vou tentar virar aqui a câmera e mostrar pra vocês, um pouquinho do apartamento, ok? Vamos lá. E aí, pessoal, então, vou tentar mostrar pra vocês aqui bem rapidinho um apartamento, em que nós estamos, o apartamento do presidente da associação dos estudantes, Angolanos de Jerusalém, que realmente gostei bastante, a esposa também gostou do apartamento, é bem simples, então, portanto, dá pra se instalar durante um bom tempo, e, ah, então, logo ao entrar, temos aqui o quarto do banho, bem simples, eu vou tentar mostrar muito a coisa, um quarto do banho simples, e, ah, e, mais em frente, vamos aqui, temos, ah, aqui, essa pequena, talvez, uma pequena sala de estar, temos essa pequena sala de estar, e aí tem a cozinha, ah, que é bem simples, ah, como podem ver, ah, uma cozinha bem simples, e, ai, temos uma coisa gelada, aqui tem uma vista bonita lá fora, um montão de prédios bonitos, e, ah, então, basicamente isso, ah, e aí, temos também, o quarto, que é a parte mais bonita, né, que eu gostei, tem lá uma cama, onde dá para dormir, acho que vocês entenderam, é uma cama boa, dá para dormir, bem como eu vou mostrar para vocês, então esse é o quarto bem simples, dá para dormir nessa cama, uma das coisas que mais gostei, tem esses quadrinhos bem bonitinhos, e aqui no quarto e tudo mais, simples, simples, temos aqui uma área onde dá a comida, dá para vir relaxar um pouquinho, dá para sentar, tomar um café aqui bem quente, porque aqui está um pouquinho frio, na verdade aqui em casa não está mais frio que em Moscou, então aqui normalmente dá para tomar um café, fumar um cigarrinho para aquelas pessoas que fumam, eu não fumo, eu não fumo, então, como não fumo, não posso ficar aqui, oh, fumo, esqueci, e aí então basicamente é isso pessoal, não quero mostrar muita coisa, simplesmente o apartamento, para quem quiser, nesse caso, vir aqui em Kazan e quiser um apartamento como é esse fácil, para ficar durante um tempinho, entre em contato com o PR, o presidente da Associação dos Estudantes Angolanos aqui na Rússia, que é o Nicolau, o Sebastião, mais conhecido por Lalit, e para falar diretamente do preço, não preciso esconder nada, nesse apartamento faz-se pagar 3.500 rubles por dia, que seriam em Kwanza 35 mil Kwanza, e como nós vamos ficar 7 dias, pagamos um total de quase 20 mil rubles, acho que vai ter uns 20 mil, ainda não paguei, porque chegamos agora, então vou fazer o pagamento, aqui tem a oportunidade de você primeiramente entrar, verificar se gostaste e tudo, e depois fazer o pagamento, então vou fazer o pagamento de um total de 20 mil rubles, equivalente a 200 mil Kwanza, o que seriam agora 200 euros, para 7 dias, uma semana, então basicamente é isso pessoal, vou estar a partilhar com vocês, como é que vai ser essa nossa viagem, esse vlog, vou partilhar com vocês aí, e já está chegando os meus amigos, o Silêncio já está a caminho, o Sebastião, o nosso Presidente, também já está a caminho aqui, para dar um forte abraço, já faz muitos anos que não nos vemos, então é isso aí pessoal, vou estar a partilhar aqui com vocês, valeu! Está muito de volta pessoal, a nossa visita aqui, na cidade de Kazan, estou aqui com o pessoal, acabei de me encontrar aqui com o pessoal, Garcia, como viram ele lá no vídeo passado, como viram lá no vídeo passado, acabei de me encontrar com o meu pessoal aqui, tem quatro anos que não nos vemos, então, eles estão aqui como se fossem o nosso guia, né? Nossos guias, ele, o Garcia e o nosso Daniel, o gajo pico, o gajo pico, hoje eu vou trazer aqui os gajos. Está aqui, está aqui com o rei David, porra, vamos aparecer no canal dele hoje, hein? Pera, pera, vamos aparecer no canal, e eles vão estar lá no canal, de aridão, galera, na gringa. Randa, não vai aparecer no canal, o pessoal está olhando parece que é um maluco, mas, então, estamos aqui. Ok, deixa eu ver se posso mostrar. Então, estamos aqui nesse caso, no passeio, tentar conhecer um pouquinho aqui da cidade de Kazan, né? O pessoal está aqui, já me adoçaram bem que vão me levar embora de sítios, não sei se terei tempo para mostrar tudo, né? Mas, deixa eu tentar mostrar um pouquinho aqui o lugar onde estamos, ok? Tem um boi de casas de madeira, mas acho que é um lugar histórico. Ah, Garcia, o que é que este lugar representa então? O que é que é exatamente isso? Vem explicar então. Epa, nunca vim aqui, é um processo que eu vi aqui. Vamos falar, eu vou ler em português então. Vem, eu nunca vim aqui, eu sou para viver aqui em casa, eu nunca vim aqui, eu não sei se faz o quê, tá vendo? Só sei que aqui tem um local muito tradicional, é muito tradicional. Dani, explica, Dani, Dani, explica. Dani, explica então. Não, esse local é muito tradicional, é muito da, cara. É só encontrar mais cenário sobre a cultura da tarde. É uma puta da cama, mano. Oi, tu fala... É uma puta da qualidade, porra! Explica então o lugar histórico. Eu não sei! O que é que tem aqui? Nós só ficamos aqui em casa, a descomprimir, né? Finalmente, encontramos o rei David, Moe. Você está deixando de barba, Garcia? Até cortei! Cortaste? Sim, estava bem grande, não é, não é? Pô, a barba está com a cabeça do buchechu, do rabudo... O rabudo... O rabudo... É isso, pessoal, aqui então. Acho que esse, sei lá, que parece uma bolacha, deixa eu dizer uma bolacha. Acho que atraiu muita gente aqui, acho que é um pão bem famoso, aqui dos tártaros. É tártaros em português? A tradução seria essa? Dos tártaros. Porque dentro desse pão fica lá tantos miolhos e... Batatas, carnes, mano bem famoso, assim. E onde é que se pode comer? Aqui tem sítio onde se pode comer esse pão? Não, não, não. Tão bonito vocês! Tava... 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 Tava melhor, ap piorava. A crise apertou as minhas. acho que muita gente vem aqui para comer esse pão acho que tem um pessoal aí deve estar nesse caso a comer se puder se der vamos para lá também e tentar experimentar esse pão mostraremos para vocês pessoal vem aqui sempre para tirar fotos acho que é uma relíquia aqui de casano né acho que é uma relíquia aqui de casano e vocês nunca comeram esse pão já é muito bom não se oferecem mas é mesmo bom ele metem lá tipo batata frango aí metem a carne tá por dentro eu tô bem quentinho mesmo e é que é barato tá na contada da bolsa de todo mundo sabe isso é rússia é por isso tá sem gordinho né que lugar é esse não aqui em casa aqui é esse aqui qual é aqui é ae 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 Explica tudo, nosso guia. Aqui já, na próxima... Fala em português, caralho. Aqui já, ao lado dela... Está todo confuso. Vocês já falam russo e português. Vocês são boas línguas. Ó, ouvimos dizer que o Matheus... Como? É que ele falou aí que fala mandarim. Qual? Nada. Fala! Fala! Já levou até a tropa! O que então? Escrica então! Aquele também fala... Fala mandarim! Aquele também fala mandarim! O Dias! Dias Poliglota! Que é a intrusão! Ó, vocês tiram o vídeo? Que é a intrusão! Está aqui o Dias Poliglota, vocês? Ele gritava... Fala aquele chinelo! Não, mas ele fala! Ele fala! Ele empujava! Ele vai no Flyer Podcast! Ele foi? Vai lá! Vai lá! Sim! Ele é mau! Não, não! Esse é... É mesmo! Aquela aí... Da muito tempo... Dias Poliglota! Ele é mau! Ó, Garcia! Tá, entro já! Já vi o mesmo daqueles! Já vi o mesmo daqueles! Não! É! 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 Música Olha a luz! Oh Garcia! Mostrar aqui! Mostrar Kazan! Eu já estive aqui. Eu já estive de manhã. Vê a cabelatura que estamos aqui. Aquilo circo. Está ali. Circo de Kazan. Aí tem um estádio de Kazan. Nacional dos casais. Joga em equipa de Kazan. Chamada de Ruben. Isso estádio de Kazan. Nós nunca se lembramos do bem presente de noite. Descoresceram. Aí temos a pirâmide de Kazan. A pirâmide. Então estamos aqui em Creme. Vamos mostrar para chegar lá. Obrigado. Estamos vindo para Kazan. Me chamo bem-vindo a Kazan. Kazan é a cidade. One love. Kazan. E continuamos a nossa viagem. Mas está muito frio. Até tive que comprar uma toca nova. Não tinha lá o tamanho da minha cabeça. Que é bem grande. Tive que comprar. Uma da cor que eu não gostei. Cor vermelha. Para ver. Uau. Por causa do frio. Minhas orelhas estavam todas congeladas. E até está também. Já comecei a sentir dor de cabeça. As minhas mãos estão todas congeladas. Porque eu não comprei. Luva ainda. Então. Tive que comprar uma toca. Até. Nem quero virar a câmera. Para você ver a minha toca. Vocês como são muito curiosos. Vão querer mesmo ver. Então deixa eu virar aqui. Para mostrar. E aí pessoal. Então tive que comprar uma toca. Por causa do frio. Tive que comprar uma toca. Devido ao frio. Como podem ver. Está mesmo muito frio. Até está sem fumo na boca. Nem que não está acostumado. Comprou toca. Não está acostumado. E aí. Tive que comprar essa toca. 500 rubros. Equivalente a 5 mil quanzas. Em Angola. Ah. E 5 euros. Ah. Então estamos aqui. Analisando o local. Aqui. Muito bonito. Está bonito. Lá atrás. Tentar mostrar. Uou. Ah. Para que foque simplesmente lá atrás. E não foque em mim. Bonito. Não podem ver. Está saindo mesmo muito vapor. Na minha boca. Está mesmo um frio. Do caroço. Está vendo. Até falando. Ah. Vendo bem essa coisa. Essa toca. Me ficou bem. E aí. Então estamos aqui. Em Kazan. Na cidade de Kazan. Aqui na Rússia. Estamos aqui. Cansado. Hoje já é o quarto dia. De viagem. Tem sido realmente muito bom. Tem sido uma experiência. Hum. Ótima. E a. A dama está aí toda feliz. Está a gostar. Os russos gostam bem de caminhar. Ah. Eu não tenho o hábito de estar a caminhar constantemente. De estar a andar. Me canso facilmente. Então prefiro ficar em casa. Eu chamo o táxi logo. Direito. O táxi me leva ao local. A minha dama reclama boia. Porque ela diz que eu não gosto de andar. Porque eu estou sempre a gastar dinheiro em táxis. Mas pô. Fazer o que? Fazer o que, né? Não gosto muito de andar. É. É. Mas eles gostam bastante. Então estávamos aqui no restaurante. Comemos. Pratos bem cheios. Grandes. Realmente foi muito bom. Delicioso. Estou aqui com meus amigos. Estou aqui com o Garcia. Estou com o Daniel. É. Então é basicamente isso, pessoal. Vou tentar mostrar mais para vocês. Então chegamos. Uau. Pessoal, vê lá que coisa bonita. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Oxê. É bem grande. É bem grande. É bem grande. Eu sei que para vocês parece pequeno. Porque eu tive que diminuir aqui o zoom da câmera. Para poder pegar todo ela. Mas. É bem grande. Olha lá o Garcia. Olha lá o Garcia. Não dá para te ver, seu preto. É bem grande. É bem grande. É bem grande. É assim que elas gostam, né? É bem grande. Então podem ver, né? O Garcia está lá. É mesmo enorme isso. Mesmo enorme. E as luzes todas brancas. Poxa. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Fogos. Enorme. Eu nem sei. Se aí vive pessoas. Se fazem o que lá. O Garcia vai ter que me explicar bem isso. Pessoal. Então. Eu não sei se vive pessoas aqui. Em cima. Mas poxa. Muita luz. Mesmo muito bonito. Uau. Uau. Top. Top. Realmente muito top. Então estamos aqui com a toca nova sempre na cabeça. Acho que me ficou bem vermelha. Da Nike. Já. Então. Continuamos com a nossa viagem. A busca. Do tesouro. Que não existe. Já. Então estamos aqui sempre. A caminhar mesmo só. Tentar conhecer mais a cidade. Oi Garcia. Não pula aí. Vai cair. Vai, velho. Você é muito joado. Esse Garcia é joado pra caraças, pá. Foda-se. Então é isso aí pessoal. Nosso. Quinto dia aqui em Kazan. Né. Esse é o nosso quinto dia aqui em Kazan. E. Olha lá. Vamos lá atrás. Nosso quinto dia aqui em Kazan. E o tempo tá passar bem rápido. É isso aí. Vou continuar a vos atualizar. Teve a attracts' wond001 Sempre em viagens. Então�드는 aqui no meu melhor. Dizaz de Kazan. Muito bonito. Que brata-se mais coisa desde aqui. Que brata-se. Que brata-se. Para aqui. Vamos lá energetica. Vamos lá precisar. Estamos aqui no penúltimo dia em Kazan. Já foram lá seis dias, era suposto serem sete, e vão ser sete, mas era o último dia aqui em Kazan. E agora estamos a ir a um supermercado, comprar algumas bebidas, umas birras, sabem como é que é, né? Aqui tem uns prédios bem bonitos, e hoje choveu bastante, não deu pra ir pra lado algum, ficamos simplesmente em casa, em conversas, aproveitar, matar a saudade. Aquele tempo todo, que ficávamos sem nos ver. E agora vamos para o supermercado comprar algumas bebidas, e ver se bebemos, ficamos em casa, continuar a conversa. E isso aí, hoje choveu bastante, bastante mesmo. Mas estamos aqui, em Kazan ainda, vamos agora entrar no supermercado, o supermercado já é aqui. E amanhã será o nosso último dia, aqui em Kazan. E entramos, então é isso aí pessoal. Você sempre olhando as mulheres, oh Garcia, você não muda. Você não muda, Garcia. Mulheres? As birras ainda andam onde, Garcia. Aqui é a tua cidade, não sabe onde ficam as birras. Oh Garcia. Eu não quero comer, eu quero ficar bêbado. Não posso ficar bêbado, Garcia. Eu não quero frango, Garcia, eu quero birra. Onde é que ficam as birras? Está ali em frente, eu já vi. Está aqui, virra, vem aqui. Está aqui, virra. Está barato, R$ 85. Aqui também tem martini? Martini branco. E o que você bebe normalmente aqui em Kazan, Garcia? Aqui em Kazan, normalmente eu gosto mais de cerveja mesmo. Cerveja mesmo? Sim, gosto mais de cerveja. Em Angola você bebia? Em Angola eu não bebia. Ei, vês bebê aqui por quê? Ya, sabe? É muito estresse, mano. Ya, boy, você está... É muito estresse. Só que a gente está aqui em Tendio e esquece que a Rússia dá, está a ver? Então, você começa a fazer coisas que nem errado, né? Não, eu te entendo. Não é que você ninguém quer beber, né? Eu te entendo, eu te entendo. Eu te entendo de cada pessoa, ya. Eu decidi beber porque, ya, quero o menos. Não, eu te entendo. Eu comecei a fumar, mano. Eu não posso falar nada. Comecei a fumar cigarros eletrônicos. Mas estou já para deixar essas cenas aí. Eu vou deixar já. Porque, ó. Vamos comprar, vamos comprar uma birra, né? Vamos comprar uma birra, né? Birra será melhor? Birra será melhor. Então, pessoal, nós vamos comprar mesmo birras. Para terminar aqui à noite, justo que nem nunca saímos. Então, vai ser umas birras básicas. Só para fazer. Só para fazer à noite, né? Enquanto ficaremos aí a conversar um pouquinho. Garcia já está aí à procura do que vamos comprar. Para auxiliar. Porque, é claro, vamos beber, vamos ter um pouquinho de fome. E vamos querer comer alguma coisa. Então, basicamente isso, pessoal. Vamos ir vos atualizando. Vamos comprar quando eu sair daqui do shopping. Volto a vos atualizar. Volto a gravar. Se der, se eu não seja daqui bêbado. Estamos aqui, pessoal. Depois do... Fome de mercado, né? Mini mercado. Vamos tomar uma coisa. Temos aqui o mambo pronto. Temos aqui o... Nosso whisky, né? Vamos botar beber aqui. Com a Coca-Cola. Com a Coca-Cola, né? Temos lá muito bom. Deu um tipo básico. Não perfeito. Temos bom. Esse é para o David. Tá vendo? E aí, estamos aqui com massa. Vamos comerse no russo. Tem que ter sempre... Uma fruta ao lado para acompanhar, tá vendo? E aí, vamos comerse no russo. Então, essa aqui é a vida em Kazan. Esse é o último dia do... Penúltimo dia, né? Quer dizer, o último dia da vida aqui em Kazan. E aí, estamos aqui a descomprimir. Vamos comer para vocês. Vamos comer e vamos beber. E chegamos no último dia aqui na cidade de Kazan. Está nevado pra caralho. Bem aqui, pessoal. Estamos aqui. Hoje é o último dia aqui na cidade de Kazan. Já estamos a nos preparar. Foi realmente uma viagem muito boa. Deu para aproveitar bastante. Deu para ver os amigos que há muito tempo eu não via. Deu para aproveitar. Passar mesmo muito tempo com eles. Conversar. Lembrar sobre os velhos tempos. Como fizemos para chegar aqui na Rússia. Como eram os nossos encontros de estudantes. Então, hoje é o último dia aqui em Kazan. Na verdade, as últimas horas já. Porque daqui a pouco vou chamar um táxi que vai me levar até o aeroporto. E aí, basicamente isso. Vou mostrar para vocês. Está nevado pra caralho. Já faz tempo. Desde a última vez que nevou. Então, está nevado. Está um dia bem bonito. Mais frio. Mesmo tanto dentro de casa. Dá para sentir o frio. E é isso aí. Acho que o inverno começou praticamente. Na verdade, ainda não é tempo de inverno. Mas já está nevado. Acho que o inverno chegou um pouquinho mais cedo. Esse ano. Então, vejam lá como é que está. Está neve, né? Mas dá para ver que já começou. Dá para ver que já começou. Deixa eu tentar abrir aqui a janela. Para ver o frio. What the fuck? Muito frio, pessoal. Muito frio. E já tem nevoeiro também. Olá, Neves. Então, já começou a nevar, pessoal. Tipo nada mesmo começou. Mesmo não sendo ainda inverno. Então, é isso aí, pessoal. Vou chamar agora o táxi. Chamar agora o táxi que vai me levar para o aeroporto. O aeroporto. E em breve estaremos em Moscovo. E lá se for as férias. Pessoal, já chamamos o táxi. E aqui foi mais um fim das férias. Em casão. Está nevado pra caralho. Como se diz em inglês. Está nevar cats and dogs. Está nevar gatos e cães. Epa, inglês tem mais sentido em português. Não se fala, não é muito bem. Os carros já estão todos cobertos de neve. Deixa lá, olha lá. Os carros já estão todos cobertos de neve. Então, parece que o inverno aqui em Kazan chegou mais cedo. Então, estou à espera do táxi. Acho que já vi, já está aí a chegar. E aí, então vamos agora para o aeroporto. E em uma hora e trinta e cinco minutos estaremos em Moscovo. Visto que o avião ou o tempo de voo será de uma hora e trinta e cinco minutos. Então, são agora quinze horas. Vamos chegar no aeroporto. Nosso voo parte das oito horas. Mas tem que sair um pouquinho cedo para fazer o check-in. Essas coisas todas. Não quero perder o voo. Já perdi uma vez e não foi nada bom. Tive que pagar extras. E não foi lá nada muito bom. Então, basicamente é isso. Estou aqui. À espera do táxi. O táxi praticamente já chegou. Vou lá subir. Colocar bagagem. Estou à espera da esposa. Acho que... Vocês sabem como é mulher para se preparar de Moraembué. Me deve estar a meter as botas. Estou como... Não gosto de esperar. Não sou muito romântico. Está aqui ela. Também já chegou. Então, é isso aí, pessoal. Vamos atualizando. Essa é a viagem aqui em Kazan. Foi mais uma viagem. Foi realmente muito bom. Deu para passear. Deu para conhecer alguns lugares aqui de Moscou. Deu para ver os amigos. Então, estou bem feliz. Parabéns, galera. Parabéns, galera. Os idiomas? Só. Então, ela já chegou. Então, é isso aí, pessoal. Valeu. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri